Como é que é, malta do aço? Como é que está aí esses aços de inverno? Digam aí nos comentários, têm dado umas boas mantas para o pessoal se tapar no inverno? É que agora está frio, vocês podem olhar neles, dar-lhes boas mantas, que eles depois chegam a casa com a mantinha que levaram, tapas e ficam ali deprimidos, mas faz parte, não é sempre ganhar, faz parte. Malta do aço, hoje está aqui um vídeo que é a título de curiosidade. Um seguidor, e até mais que um, tem perguntado nos comentários do YouTube, em alguns comentários do Instagram, quanto é que custa manter os meus carros durante um ano? A despesa anual que eu tenho com os carros. Ora, eu aproveitei que tenho aqui a minha encomenda de Auto Parts, para o meu Toledo, para a revisão do meu Toledo, e vou começar pelo Toledo. Tenho aqui já o print da encomenda que fiz, e eu tenho aqui uma cablazita com algumas contas que fiz, para não estar aqui a fazer na totalidade, senão o vídeo ficava muito longo. Começando por vos mostrar o que é que eu vou usar a nível de revisão. O óleo original Volkswagen, já tenho usado este óleo há 3 ou 4 revisões, e estou a gostar do óleo. E como eu volto e meia hora até tenho deixado de passar uns quilómetros do que devia, este óleo, dizem eles aqui, que dá para um bocadinho mais de quilómetros, não preciso fazer dos 10 em 10, como eu normalmente faço. E o óleo custou 33,50€. O filtro de ar, mais uma vez, é o que se tenho posto também já várias vezes, em vários carros, vocês uns gostam, outros não, não tenho tido problemas. Ora, o filtro de ar foi 5,97€, lembrando, isto é material de Auto Parts, isto é o filtro de óleo. Ora, o filtro de óleo, está aqui, foi 3,60€. Isto é o filtro de Habitaco, foi 6,33€. Isto é o filtro de Gazol, é o filtro de Gazol, foi 15,28€. É o filtro mais caro. Agora, quanto é que me custa manter este carro por ano? Aqui está a minha cablazinha, que eu fiz aqui. Eu, mais ou menos, faço 150km por dia. Por vezes, ao fim de semana, faço um pouco mais. Então, eu meti aqui que faço 60.000km por ano. Por isso é que este carro está carregado de quilómetros, por isso é que eu gosto muito deste carro, e digo que este carro é dos melhores motores do mundo, e de um dos melhores carros para ter para dia a dia, para trabalho. Eu faço mais ou menos 60km por ano. Às vezes, como há dias que eu faço muitos quilómetros, outros que faço menos, fiz aqui, mais ou menos, a média. Ora, de selo, este carro paga 44€. De seguro, eu pago aproximadamente 200€. Há quem pague mais, há quem pague menos, mas eu pus aqui 200€ para ficarmos a meio, que é a média de preço para este carro. E de inspeção, este carro paga 32€. Ora, de selo, seguro e inspeção, são 276€ por ano. Agora, eu nesta revisão, gastei 65€. Uma revisão em que eu mudo todos os filtros e o óleo. Há quem não mude sempre o de habitáculo, há quem não mude sempre o de ar. Eu mudo sempre. Eu sempre que faço a revisão, faço os filtros todos. E faço sempre. Tento ao máximo fazer de 10 em 10.000. Ou seja, 60.000km a 65€, a fazer de 10 em 10.000, vai-me dar aqui mais ou menos 390€. Só de revisões. Estou a dar aqui mais ou menos, porquê? Porque pode um filtro estar em desconto, pode outro estar mais caro. Então, mais ou menos, para 6 revisões, são 390€. Mais os 276, dá aqui até o número que me deu, foi o número do diabo, 666. Dá-me 666€, que eu arredondei. E pá, fica 660€. Ora, este carro dá-me de despesa 660€ por ano, já com 6 revisões, seguro, selo e inspeção. Agora, imaginando... Eu vou fazer aqui uma conta que eu podia ter feito aqui, mas esqueci-me. Imaginando que este carro fazia 20.000km por ano. Duas revisões. Ora, a gente punha aqui 65x2, dá o 130 mais 44 do selo, mais 200... Oi! Espera aí, já me enganei. 65 vezes 2, mais os 44 do selo, mais 200 de seguro, e mais os 32 de uma inspeção. Dá aproximadamente 400€. Ora, se vocês tiverem este carro, fizerem duas revisões por ano, este carro recebe-vos mais ou menos 400€. Mais coisa, menos coisa. Como eu faço aqui? Mais. Lá está. Se eu fizer uma média de 60€ por revisão, vezes 6, dá logo os 360€. Dá logo. Mais os 276, que é o normal disto, dá os 630, 660€, que foi o que eu vos tinha falado anteriormente. E pronto, malta, espero que tenham gostado desta curiosidade. Se quiserem, deixem-me nos comentários, eu faço de outros carros que tenha, porque há carros que eu ando muito, há carros que eu ando pouco, mas este é o que eu gasto por ano no meu Toledo, a fazer 60.000 km por ano. É muito, mas não se esqueçam que eu faço entre 150 a 180 km todos os dias, inclusive ao fim de semana. Eu ao fim de semana, às vezes, vou gravar mais tarde, mais tarde, mais longe. Quando não vou gravar, vou passar o fim de semana com a família, ou vou à casa que a minha mulher tem, que os pais dela têm, no Alentejo, e acabo sempre por fazer, até mais. Eu aqui fiz o que... Isto é 64, é sempre certo. 60.000 é sempre certo. Vai, malta, fiquem bem, espero que tenham gostado deste vídeo. Este material foi todo comprado na Autopartes Logístico. Se eles não tiverem o material que vocês procuram no site, mandem e-mail, que eles respondem-vos por e-mail, e arranjam de certeza que os homens arranjam tudo. Vai, fiquem bem, deixem-me nos comentários o que acharam do vídeo, sugestões para outros vídeos, grande abraço. Gás! Está ainda o Instagram e plataformas de apoio, tudo na descrição. Gás outra vez!